Oi gente maravilhosa, bom dia. Oi gente maravilhosa, bom dia. Sim, tá de manhã, tá parecendo que tá de noite, né? Olha as horas, 5 e 9 da manhã. Olha que gata, gente. É, eu sou lardinada. Aleatória. É, estamos aqui na pista de Cooper, fazendo caminhada, fala oi. Fala oi, oi, oi. Pegou meu pai, fala oi a ele, fala oi. E a hora? Eu falei, não sei onde que eu olho nessa câmera. Aqui. A Tiffany tá aqui. Gente, nós estamos focados, fazendo caminhada. Viemos um dia, semana passada, antes da gente ir pra Divinópolis, e aí depois a gente foi pra Rossa, a gente não veio, né? E a gente veio ontem, e aí a gente tava vendo 6 da manhã. Só que 7 horas, 7 e meia, já, dando quase 8, tá muito sol já. Então, tipo assim, eu, mas a Yara mais fracote do que a Fabiana, mas a Yara, não era? A Tiffany veio hoje. Aí a gente pegava o sol muito quente, e quase morria, entendeu? Então hoje a gente veio 4 horas. Na verdade, 5 horas da manhã, porque a gente acordou 4. E estamos fazendo caminhada, porque esse ano a gente quer ser mais... Saudável. Saudável, tipo, no sentido de exercício, tá? Porque ninguém falou aqui em comer bem. Comer saudável. Porque a gente vai começar aos poucos, sabe? Depois a gente quer fazer academia. E é isso aí. Vamos começar com a caminhada. Não tô nada. Né, amor? Por quê? Vamos começar esse ano com a caminhada, e depois a gente vai fazer academia. Começar aos poucos. O meu plano é ficar mais com a minha esse ano. É. Porque, gente, quem lembra quando o Messou Bianco fez a reeducação alimentar? Já tô nada, porque depois que acabou dos 10 dias, a gente queria comer um boi. Um rinoceronte. É. A gente foi comer hambúrguer. Então, tem que ser as coisas aos poucos. E eu tô olhando no tratamento aí pra poder fazer, e eu vi que é topíssimo. É. E sem muito esforço, assim, também, né? Ele tem o exercício que tem que fazer, sem essas dietas rigorosas, essas coisas assim. É. Aí a gente vai pesquisar mais, a gente já tá pesquisando, olhando quem usa, né? Vendo como que funciona, pra depois a gente começar a usar, e depois de contar pra vocês do que se trata, tá? Até porque a gente vai começar a usar depois, né? Então, bora, bora. Ontem eu dei duas voltas, mas a Yara e a Fabiana, mas a Yara, deu quatro voltas. E vai lá no canal da Yara, vou deixar aqui na descrição, que ela gravou. Hoje vai ser 10, misericórdia. E aí, depois disso aqui, a gente vai fazer compra. A gente vai comprar só o que falta mesmo, pra esses dias. Ai, falei demais, como sempre, gente. Bora. E trouxemos a Tiffany, porque ela está obesa. Ih, gente, pelo tamanho dela, ela está obesa. A veterinária que falou. Vamos, corre, 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 Tiffany, corre, Tiffany. Eu vou segurar nesse animal, pelo amor de Deus. Esse animal. Ah, gente, a Yara tá de chinelo, porque o tênis dela não tá enfiando o cadarço, e eu ia emprestão pra ela, lá, vem ele, você tá molhado. Legal, né? Já viu que ela me diz legal, né? Legal, né? Legal, sim. Ih. Tic-toc, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you. E agora são, deixa eu ver quantos anos. Vamos mostrar a cara da Inara de novo. 6 e 31. Mas na verdade a gente parou 6 e 17. Eu tinha deixado a Tiflin na casinha dela, dei só duas voltas, no caso com ela, porque eu fiquei com medo dela sofrer alguma coisa, sabe? Porque como ela tá gordinha, vai que ela sofre alguma coisa, né? Eu vou ficar com minha consciência pesada. Aí eu deixei ela dentro do carro, como tá bem fresquinho, tá tipo freezing, aí não tem perigo. Dentro da casinha dela, tá? Não deixei ela solta não, passando um ônibus aqui. E as pessoas ficam olhando, nossa, tá cheio de ônibus agora, hora de pico, né? Enfim, aí eu e a Inara demos 4 voltas. Ontem, gente, eu dei 2 voltas. Hoje foi assim, ó, a tia é a meta, dobrei a meta, né? Porque, não que 2 seja a minha meta, mas eu dobrei o que eu fiz ontem. E ontem eu até conseguiria, só que não pelo calor, pelas minhas pernas eu conseguiria, mas tava muito quente e tava, tipo, queimando minhas costas. Agora hoje, tipo, não tem um sol, tá nublado. A Inara só foi 4, porque ela tá com o pé doido. Meu pé tá tão bom, né? Mas eu só fui 4 também, pra não regredir, porque eu gostei de fazer as 4. É, por causa do seu pé, né? É, por causa do seu pé, né? É, por causa do seu pé, né? Então... Eu fiz as 4, que bom, fiquei cansada, mas agora nem cansei, fiz as 4, não cansei. Também por causa do sol, porque eu não andei muito rápido pra ficar no meu pé. É. Aí ela ficava pra trás, não, eu esperava ela, mas por causa do pé. Então, eu acho que ela conseguia dar 5 ou 6 de boa. Aí foi a Inara e a Yara e o Fabiano. A Yara e o Fabiano agora. Eles tão acabando, quase chegando perto de nós. Agora a Tiffany, eu tirei ela de dentro do carro, já tem uns minutos, né? Que foi 6, 17 que a gente terminou. E ela está aqui, ó. Passeando, sem coleira, só na grama. E o pessoal tá fazendo muita caminhada, agora é horário de pico, tá tipo... Bastante gente vindo pra lá e pra cá. Ela só fica aqui, ela não fica atrapalhando as pessoas, não. Aí tem gente indo pro serviço, a gente fazendo caminhada. Ó, tem vindo um monte de gente ali, lotação, passando toda hora. A Yara veio de chinelo. Ah, é, a Yara veio de chinelo por causa do sapato dela. Eu acho que eles estão bem animados pra dar outra volta. Vocês vão dar outra volta? Quanto vai dar? Cinco. Meu pé tá doendo. Pé tá doendo? É, de chinelo, é mais confortável. Eu nem cansei, eu sinto, tipo assim, que eu não cansei. É, meu pé tá doendo. É, o calcanhar. É, hoje eu não cansei igual ontem, não. É, tá vendo como é bom o horário? E gente, 6 e 17, não, já deu 4 volta, vocês 5, tipo... Que produtivos. Muito bom. Gente, agora se o meu pé não estivesse doendo, tipo, tava igual ontem. A gente se sente, assim, muito, muito, sabe? Muito bom. E eu tô toda arregaçada, vai tá tudo certo. Never thought it would be so hard I grew up without a scar Just living my life with no big worries And I've always known what I want Just didn't know what came along Finding myself so much less happy Back in the days I used to dream about one day Gente, chegamos em casa, agora já é 6 e 58 Tá todo mundo pôde. Já é? Ainda é. Ainda. Tá todo mundo pôde aqui, ó. A gente foi de carro, né? A gente nem mostrou. A gente foi de carro, mas eu falei, comentei. Porque é longe nossa casa, até eu chegar lá na pista misericórdia. Eu vou te caminhar. Então, por isso que a gente fez isso. Ninguém quer mijar, não? Como assim? Eu quero. Meu Deus, gente, muita intimidade falando desse jeito. Mas é porque nossa bexiga estava explodindo. Aí na hora diz que a dela estava no banho. Não, mas eu não tô tirando da cabeça que não... Não tá. Você tá segurando, isso não é saudável. Mas daqui a pouco você vai. E a Yara não tá, não. Cortada. Porque ela não bebeu água. Bora, partiu nossa meta. 3 litros. Você conseguiu 2, ó, Tene. Eu não, eu não tô mais com essa beca, não. Ela tá com 2. Ai, gente. Ai, eu tô isso só porque tá me matando. Então, você tá dando as contas. Nosso peso vezes 35 ml. É? Porque é o certo de fazer. Então, deixa eu fazer aqui quantos pesos eu tenho. Aí, eu preciso tomar 1 litro e 820, eu acho. Porque eu tenho 51, 52. Eu fiz com 52. Ontem eu tomei mais de 2. Eu tomei mais de 3 litros. Ou seja, tomei mais do que eu preciso. Mas, tudo bem. Aí, a gente ia daqui... Daqui não, né? Lá da pista já pro supermercado. Só que estamos muito adiantados. A gente saiu muito cedo. Então, o supermercado ainda não abriu. Isso é até estranho, gente. Muito estranho. Tipo, não, ele não tem abrido. Mas, né? Tá tão cedo. Mas, aí... Enquanto, eu tô muito engraçada. Espera que a gente já fez... Acordou que fez tanta coisa. É. Enquanto, eu tô dormindo até agora. Enquanto, tem gente dormindo. Muito doido. Aí, eu me soubendo a editar vídeo. Eu fiz algumas outras coisas. Depois, a gente vai no supermercado. Porque a gente precisa comprar coisa. Que não tem quase nada em casa. Quem tá pronta pra tomar banho? Quem tá pronta? Eu tô aqui na porta do banheiro, gente. Olha o senhor. Eu sou ansiosa pra ele tomar banho. Ela já tá entrando, gente. Fui, meu Deus. Vem, mamãe, vem. Vem tomar banho. Você gosta de tomar banho, né? Você quer ficar fresquinha. Quer subir no sofá, na cama, né? Aqui não pode antes de tomar banho. Quando tá suja. Gente, eu comprei esse shampoo aqui, ó. Que é shampoo e condicionador junto, ó. Dois em um. Eu tô usando ele. Acho que pela segunda ou terceira vez. Até que tô gostando. Tem muito a dizer ainda. Aqui é esse short aqui. Porque eu molho tudo. Até a próxima eu vou tomar banho melhor no cabelo. Minha apreciência. Tá precisando. Minha apreciência. Minha apדי. Minha pague. Minha apastyção. Minha api. E aí E aí o banho de alvo, sacode vai de fim, vai secundir vai sacode gente, me contem se vocês já usaram algum shampoo, que é shampoo e condicionador junto, de cachorro eu já usei de gente, né, já usei um tempo atrás, eu até gostei não tem como comparar mas o que eu usei na verdade era mais creme do que shampoo eu também tenho gostei, mas não é ponto de comprar de novo assim, não tinha nada tão diferente ai, parece a princesa, eu tô usando pela primeira vez um pouco com condicionador isso, mamãe, tô seriosa agora, tô muito seriosa ai gente, agora já é de noite por aqui vai aparecer mais de dia aí pra vocês mas falei que a gente ia vir no supermercado ela podia ter vindo da tarde, mas não deu certo e agora estamos vindo da noite eu acho que falei oi, né já começamos bem na malhação ah, verdade gente, que a vida da Yara tá tão volumosa hoje e a música, uuuuuh gente do céu é muito esquisito no supermercado assim, pra tocar esse musicão parece, dá vontade de, ó parece uma balada é isso aí, diferente a Yara chegou e falou, uau, que legal porque lá não se costuma ver no supermercado escamando lá só tem um mercedinho 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 eu não sei se eu usaria, você acha que usaria, irmã? é tipo um rosa, tipo um salmão sei lá ai, gente, porque... não, é porque... não, eu uso, mas é porque às vezes eu passo uma cor, né eu não gosto, depois eu tiro, entendeu? eu não vou gastar dinheiro à toa olha, esse pra quem gosta de rosa bem bonito né a Yara agora tá cuidando da... pra dirigir o carro, né, Yara? ela é manobrista é, ela é manobrista aqui ela tá sentindo aqui é, se bater, perdeu a carteira ela tá sentindo uma cidade, assim, uau, muito grande é, ela tá impressionada com os preços aqui ah é uma parte também bem diferente é, agora ela vai pegar, levar uma maciante de roupa porque tem que levar as roupas da Inara de toda a família só ela que tá sujando roupa, usando roupa gente, que muscal! nós tava cheirando creme agora, né tá cheirando a maciante, então eu tenho que levar um de outra marca porque eu queria de outro cheiro, mas não tem você quer levar sabão líquido? é, pode fazer vídeo ah, achei que você tava falando de sabão de lavar roupa gente, deixa eu contar pra vocês o presente que eu vou... não, amor, eu tô fazendo vídeo, tomar banho eu tenho jeito, eu tenho jeito os bastidores que vocês não vêem, mas agora vocês estão bem, nós conversando eu vou dar uma escova de presente pras meninas escovar os dentes dos cavalos dessas vou pegar rosa porque... o tornado vai gostar assim, você pode usar se você quiser também não, eu vou deixar pra vocês não, eu vou deixar pra vocês não, eu tô brincando lógico, né ai, o cara não vai nascer eu tô entendendo mas não pode tirar a coloração do dente do meu cavalo a coloração avançada do dente é tipo... mas registraram, né de sujeira é, pra ver a idade dele a gente, ela nem fez conta da escova a idade de presente ah, não, então vamos lá o tornado gosta o tornado gosta de rosa? não tem preconceito é, hum, é você sabia que eu ouvi uma coisa? informação pra... pera informação pra você pra você aprender que o canal da Nara também é cultura deixa eu distrar antigamente rosa era cor, né porque não existe isso cor demais rosa era cor de menino e azul era cor de menina ai tem toda uma história do porquê isso mudou só que eu não lembro o tornado adora ele... como é que sabe o tornado? ele não reclama é, porque ele não fala é, porque ele não reclama fica feliz fica bem você acha um... eu acho lindo de musa rosa? eu também acho tem mais quando é camisa social tipo, o nosso pai tive isso, que é muito bonito o campeão também tem um, mas... tem um, mas não tem mais, né? tem? tem um, mas não tem mais, né? ele tem, mas não tem tem, mas não tem tem papel gênico agora deixa eu contar pra vocês a história do papel gênico eu fui levar o papel gênico do outro supermercado semana passada o dia que ela chegou cheguei lá abriu o guarda-roupa tinha dois desse tamanho que legal aí eu falei vamos levar mais papel gênico que legal levar o gênico pra dar e vender no cacau gente, vamos ser fitness agora? você vê, ó a gente começa o vídeo fazer uma caminhada quatro horas da manhã termina o vídeo termina não, né? termina a noite mas uma coisa é pra compensar hoje é melhor do que a gente tá comendo miojo a gente não tá fazendo caminhada a gente tá comendo miojo só se a gente tiver na correria não deve tipo, hoje a gente tá na correria é arroz e carne lá em casa, galera vocês até acham que tô deixando elas passar fome não, a gente tá com miojo com queijo e com mussarela eu gosto com queijo e eu vou comprar um vidrinho de pimenta pra mim que eu tô precisando eu esqueci de mostrar pra vocês mas eu fiz carne de panela uma panelada de carne acho que a Yara vai comer comida a gente pode fazer um miojo e nós é que vem miojo é isso aí, coloca um monte de coisinha bem chique mesmo e agora a gente tá aqui nas verduras, frutas, legumes pra poder pegar um bocado de coisa aqui lá ai nada ela já comeu picc ấy já? já ai era que não lá no chise tem monte ó, você vai errar um negócio você vai errar um negócio belacht boacht ombo chapéu hein aqui ó a que óh tem uma aqui bem bonita essa é mais bonita olha Gente, levamos cebola aqui também e a Nara veio pegar batata doce e batatinha. Falou que o tomate estava ruim, porque tem o tomate verde. Você gosta verde também? A Gabriela gosta do tomate verde. Então pronto, leva verde. Gente, vamos levar os tomates aqui fora. A Gabriela pegou um steak, que no caso é mini-cheek. Nosso carrinho está assim. É tipo uma mini compra do mês, gente, porque não vamos comprar muita coisa. Acho que no próximo vídeo vem uma novidade, porque não estamos comprando muita coisa. Gente, o que vocês acham que é? Gente, estamos levando quatro costelinhas. Só no almoço a gente come uma dessa inteira. É porque as meninas estão chocadas, mas é porque tem muito osso. Entendeu? Não tem tanta. Não é que não tem carne, mas tem mais osso. Então já que nós comemos... Vai ser uma para cada um. Meu Deus. Meu Deus. Elas estão chocadas. Não, na verdade é assim. Uma para mim e o Fabiano no almoço. Uma para mim e as meninas no almoço. E depois vai jantar. Pronto. Vocês vão ver. Como é fácil comer. Como é fácil comer. Vamos. Vocês tinham que ver a cara dessa, que eu falei que vou fazer parmegiana de filé de filápia. Fabiana, pegou... Meu Deus do céu. Isso é bacon. Tudo bacon. Tudo bacon. Carne não vai faltar, graças a Deus. Barriga suína. É muito bom. Carne ou manteiga. Carne ou manteiga. É porque vem as manteiga para a nossa barriga. Que? Essa caminhada não vai vencer isso aqui não, né? E quem disse que precisa? É, aí eu estou precisando. Quer dividir para todo mundo. Não, eu não quero. Obrigada. Não. Ela não vai comer, ela vai viver de arroz e feijão. Eu vou contar. Você viu isso aqui? Eu gosto de comer no miojo. Eu gosto de comer no miojo. Não. O miojo. Tô cheio de bacon. A gente vai ter um monte de baconzito. Não. Baconzito. Gente, aí eu fico assim, o que vocês querem? O que vocês querem? Me falam o que vocês querem levar. E elas não querem nada. E elas pegam, né? A pergunta é se vocês gostam. Então eu quero. Tá, agora vamos pegar filé de xilápia para fazer parmegiana. Vou levar dois, fazer uma parmegiana bem grandona, bem deliciosona. Parmegiana também você não quer não, né? Eu quero. Quer não? A cara dela. Galera, o DJ do supermercado é bem bom, galera. Aí só teve uma hora que tava ruim. É. Eu posso até te ajudar, eu sei fazer parmegiana. Legal, você vai me ajudar. Nara vai levar um pão de alho aqui. Gente, essa marca é muito boa, mas da última vez tava um pouco recheio. Só que eu não sei que ela leva. Vamos experimentar? Bora. Fazer o que? Você gosta muito? Você já acha que ela é muda? Um, dois. Um, dois. Tudo que você, tudo que você, tudo que você faz, se nós gosta muito, tudo mais gosta muito. A gente gosta muito de comer. Tudo, vocês não gostam de tudo? Não, é, pão de alho eu gosto muito agora. É, mas vem bastante. Doito é grande, mas é muita coisa. É. Então... As ideias. Parou a música, que bem assim. Pra gente gravar, né? É. Ela que pediu, né? A música não tava ruim. O problema é pra gravar. É. Ela gostou. A caminhada que a gente fez aqui não tá a gente ganhando, gente. Não, não precisa fazer não. É. 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 Chegamos em casa. Colocamos as coisas aqui. A personas colocou na verdade... Inárica com jantar. A Ana tá arrumando ali uma panela. Vou mostrar pra vocês logo. Tem uma esponja de banho. Três sabonetes. Algum suco de saquinho... E o Fabián pegou essa pimenta Aqui um sabão em pó Que precisava Dois amaciante Peguei um de cada marca Eu queria só IP, mas não tinha mais cheirinhos E eu gosto de pegar diferente Aí eu peguei um da Downy Eu gosto também dessa marca Aqui pegamos uma pitaia Alhos Tomate, tomate verde Paiara, mas Fabián Não sei se a Inara gosta de tomate Assim ela não sabe Abacaxi, repolho Maracujá, batata Cebola, batata doce Que ela é batata normal Essa é batata doce Peguei uma penca de cebolinha Um pêssego Isso aqui é ameixas Laranja Pão de alho Que a gente vai fazer amanhã, eu acho O Fabián pegou essa barriga suína Já vem temperada, muito bom Tiquinitos Amor, fazer o bacon Já pré-aquece lá A negócio A negócio Airfryer Pegou um negócio de chiclete Tô curiosa já pra experimentar Miojo Que vocês viram A gente pegando Pegou três ice Aqui dois negócios de peixe Bacon E as quatro costelinhas Ai, o Fabián não mostrou isso aqui Eu acho, né amor A Maria Mole A gente ia nas casas de doce Só tinha na casa Maria Mole grandona E acho que é muito, né A gente pegou essa pra comer aqui Só nós E é pouco Não vai desperdiçar Caso a gente tiver muito afim E peguei isso aqui Ameixa preta E o chiclete Que a gente já tá comendo Já tem só É dois Dois Pronto Aí as meninas pegaram Essas coisas aqui A Yara pegou aqui Pra ela levar embora Pra casa Oi Eu pego uma bucha Pra gente fazer TikTok TikTok não, né We're used pro Instagram Mas pode botar TikTok também E essas outras coisas É das duas Gente, já jantamos Já veio o rosto Tirei um pouquinho De maquiagem Que eu tinha passado Comemos miojo Falei pra vocês Que a gente ia comer miojo Estou de pijama E não reparem Minha boca Que tá com batom Assim, tem tipo um contorno Mas eu vou tirar Com demaquilante Porque com água E sabão Que eu lavo meu rosto Não saiu Então vou tirar Com demaquilante Nossa, meu olho tá baixinho Também acordar A hora que ele acordou Mas enfim Vamos acordar daqui a pouco De novo Pra fazer a mesma coisa Que vocês viram hoje De quatro horas Hoje vai ser mais difícil Meu Deus Mas espero que vocês tenham gostado Daí, né De todo dia Não foi muita coisa do dia Mas enfim De tudo que a gente gravou As compras Mostrei Tá tudo bagunçado aqui, ó Mas guardei Essa coisa gelada, óbvio, né Então é isso Não esquece de acompanhar No Instagram Que lá eu tô mostrando Coisas diferentes daqui Em tempo real, tá bom? Deixo joinha E amanhã tem novidade Beijos, tchau Muito obrigado Pelo assistir até aqui Continua assistindo Esse também Tchau, tchau 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 E aí